Nesta sexta-feira, 28º dia da nossa oração, dia 11 de setembro, iniciamos aqui em nossa paróquia, a novena, a poderosa novena, em honra à Nossa Senhora da Piedade, lá no alto do Morro da Mesa. Se você não conhece, convidado a conhecer e a rezar conosco, um lindo lugar e cheio da graça de Deus. Iniciemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Vem, a estrada é longa, precisamos caminhar, vem, porque o Senhor está olhando. Vem, a estrada é longa, precisamos caminhar, vem, porque o Senhor está olhando. Eu quero rezar com você que perdeu sua paz. Rezo contigo, que já não encontra mais o sentido de viver, que se encontra deprimido, oprimido, entristecido por demais. Rezo contigo, que precisa, nesse momento, nesse dia, de uma consolação. Rezo e te digo, querido irmão, essa consolação vem do Senhor. Quando encontrares meu Jesus, não, não abandones nunca mais. Pois viver sem Ele, pois viver sem Ele, é tão ruim. Se não tem Jesus, se não tem Jesus, não tenho a paz. Rezo contigo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Fica comigo, Senhor, vem caminhar comigo, mostra-me, Senhor, o caminho da verdade, o caminho reto, o caminho reto. Ajuda-me, Senhor, a suportar a cruz e a não desistir. Quando encontrares meu Jesus, não, não abandones nunca mais. Pois viver sem Ele, pois viver sem Ele, é tão ruim. Oh, meu irmão, se não tem Jesus, se não tem Jesus, não tenho paz. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno, Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo. Jesus Cristo, ouvindo. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus. Santa Maria, Rainha dos Anjos São Miguel São Miguel, cheio da graça de Deus São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino São Miguel, coroado de honra e de glória São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade São Miguel, guardião do paraíso São Miguel, guia e consolador do povo israelita São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante São Miguel, luz dos anjos São Miguel, baluarte da verdadeira fé São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida São Miguel, socorro muito certo São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades São Miguel, mensageiro da sentença eterna São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte São Miguel, nosso príncipe São Miguel, nosso advogado Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Jesus Cristo, atendei-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos bens eternos Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Façamos a nossa consagração Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-lhes de que hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração E ao meu querido Salvador Jesus Cristo A minha Mãe Maria Santíssima Obtei-me aqueles auxílios que são necessários Para obter a glória da eternidade Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe, gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe precipitando Nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes o combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para não perecermos no supremo juízo Amém Os anjos, todos os anjos Os anjos, todos os anjos Louvem a Deus para sempre Amém Louvem a Deus para sempre Amém Recordando que você deve cumprir a sua penitência Propósito junto com a oração para essa quaresma de São Miguel E hoje nós iniciamos aqui na nossa paróquia Às 19h30 horas No Morro da Mesa A novena de Nossa Senhora da Piedade De 11 a 20 de setembro Se você pode, participe conosco É muito bem-vindo Para rezar conosco, claro, nesse tempo Obedecendo tudo aquilo que está previsto Para o bom convívio E a segurança diante dessa pandemia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Combatei o Gaibolos São Miguel Arcanjo Combatei o Gaibolos